Bom dia, meu nome é Zé Pedro, tenho 17 anos, entrei para a contabilidade, venho de Peso da Régua e desde que cheguei cá há poucas semanas estou a gostar da cidade, da universidade, do ambiente e acho que no decorrer do meu curso vou fazer um caminho de qualquer bem, penso que vou conseguir finalizar o curso com uma média alta e se possível continuar a trabalhar em Aveiro. Olá, sou o José Miguel, tenho 19 anos, entrei em Biotecnologia aqui em Aveiro, venho da Chamusca, fico em Santarém. Uma primeira opinião sobre a faculdade, eu estive cá há uma semana, achei que o ambiente da faculdade era espetacular, gosto da faculdade em termos de edifícios e assim. Escolhi a Universidade de Aveiro porque acho que é uma faculdade que vai dar capacidade e possibilidades de me formar numa área que eu gosto e tenho interesse. Olá, se chamo-me Francisca e sou de cada Aveiro, pus como primeira opção Engenharia Mecânica e acho que é um bom curso. Descobri esta universidade porque é muito bem conceituada e muito boa a universidade, está situada num sítio espetacular e espero adaptar-me e passar aqui uns bons anos. Olá, sou a Mariana, tenho 18 anos, vim para o curso de Enfermagem, sou do Porto, a minha segunda opção foi a Enfermagem aqui na Universidade de Aveiro. Escolhi esta universidade porque já cá estive várias vezes através de vários programas interativos com as escolas secundárias e sempre achei a universidade espetacular e pelo pouco que já estou aqui. Gosto bastante do ambiente e vejo prosperidade neste curso e aqui na cidade.